Bom, então, qual foi a da reunião? Bem, eu te convoco a reunião por um motivo. Eu acho injusto e nem usar o apisonamento. Tá. Não, eu também acho. Eu acho injusto vocês usarem os poderes que envolvem o Predador, e aí? Mas se a gente não usar, você não usa o apisonamento? Claro, não uso não. Sério? Sim. Bom, uma pergunta. Fica justa. A Black Light é sua, né, Isner? Cara, tudo que tem Predador é meu. Então tá bom, por mim. Mas só uma pergunta, pra farmar em mob, pode ou não? Ué, se não pode usar, você não pode usar em nada, mano. Não pode usar em nada, não. Não pode usar em nada. Esquece essa skill aí, ela nem existe pra vocês. Tá, não pode usar em nada. Ah, tá ok. Tá certo. Porque o Ineco apisonamento infinito não dá. Ai, 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 ai. Eu descobri agora que isso aqui faz um... Por que esse... Você mirou em mim ou... Eu mirei pra frente, cara. Eu literalmente só mirei pra frente. Eu não sabia que eu destruí o spawn inteiro. Não parece, então. Combinado, mano. Combinado, por mim. Até porque eu entendo porque vocês não querem que eu use o apisonamento infinito. Então. Falei, Largatixa. Não, eu... Eu tô com medo. Eu assumo, eu sou humano, eu tô com medo, eu sou mero mortal, tá bom? Eu... Eu... Já tava brabo... Eu já tava brabo com o Crazy. Imagina com você, que é o dobro do poder dele. Tá com medo, Largatixa? Fala você. Não é medo, né? Não é medo, mas assim... Já ficou preso uma vez. Eu sei minhas limitações. Eu sei minhas limitações. Ah, então beleza, então. Tá, eu não uso. Vai, vamos lá. Ah, mas claro. Vamos resetar o dia, é claro. Porque assim que anoitecer, o PVP vai tá valendo, né? Beleza. A grande final. A grande final. E que vença a raça mais forte. Fica bem suave. Fica bem suave. Cara, eu vou deixar vocês aí e eu vou embora, mano. Falou, Tropa. Fica bem suave. Eu vi o grande poder dos dragões. Cara, eu deixo o humano ganhar, mas uma Largatixa não. Fica suave. Muito obrigado, Inei. Muito obrigado, cara. O Orca até pensa. Eu tenho um pouco de empatia. Agora uma Largatixa não ganha de mim, não. Fica suave. Uma Largatixa vai ganhar muito fácil de você. Bom, vamos ver no PVP, cara. É nóis. Falou, Tropa. E você? Ah, mano. Por que o cara já usou o poder em mim, velho? Pronto, galera. Agora eu acho que tá gravando, mano. Se não estiver gravando, eu vou ficar muito bolado, rapaziada. Bom, meu gravador tá com problema. Vocês viram que em alguns vídeos, uma parte fica preta. E eu tenho um segundo monitor e eu vi que minha gravação tava tudo bugada. Eu desci aqui porque tinha bastante desses bichos e abri umas Luck. Nessas Luck, mano, eu consegui pegar só algumas Cap. Não foi muito. Eu peguei algumas. E, bom, mano. Tão até com esses itens aqui porque eu realmente tava abrindo as Luck, mano. Eu peço desculpa aí do fundo do meu coração que vocês acreditem em mim. Chegou forma nova, tá ligado? E eu preciso pegar a minha forma nova, mano. É isso daí que eu tenho que falar. Porque chegou o humano Ultimate, minha tropa. E eu vou tentar fazer de tudo pra pegar o humano Ultimate. É 5 mil. É 5 mil de negocinho. Oxi. Cara, eu tô com 5 mil? Mano, deve ter vindo então já, mano. Deve ter vindo. Tô com 5 mil, mas extraindo ter me resetado, mano. Calma aí. Vou ver se veio mesmo, mano. Calma aí. Ai, deixa eu matar esse bicho aqui antes. Beleza. Achei estranho não me resetar, né, mano. Mas vamos ver se veio, mano. De verdade mesmo. Ai, veio. GG. Humano Ultimate, tropa. Tá. Agora ele vai ficar amarelinho. Aí, ficou amarelinho. Ai, Humano Ultimate, tropa. Vamos. Humano Ultimate. É isso, minha galera. É isso, mano. O que eu vou fazer? Vou abrir minhas Lucky Blocks agora, mano. Não tem muita coisa pra ficar fazendo não, tá ligado? Que nem farmar não compensa mais. Olha isso, mano. Farmar não compensa, galera. O que compensa vai ser eu abrir minhas Lucky Blocks. Ah, eu usei todas... Uuuuh. Eu usei todas as minhas maçãs douradas. Sobrou quatro. Porque, bom, eu não tinha mais seis horas de aranha. Pra fazer a super poção de cura. Beleza. Vamos abrir aqui minhas Lucky Blocks. Que eu tô acumulando faz alguns episódios. Que eu não abri. Porque eu fui em Mario Underdrago, né, mano. Mano, agora eu acho que dá pra gente ganhar. Porque antes eu achava que não dava mais pra ganhar. Porque o Ine tinha a minha própria... A minha magia, tá ligado? Agora que o Ine não tem mais minha magia, mano. Dá pra sonhar, cara. Dá pra sonhar na vitória, mano. Beleza. Vamos fazer esse daqui. Cara, eu preciso de armadura também. Esse daqui eu não vou usar. Eu preciso de muita armadura. XP é bom, mano. XP aqui nessa lá não é boa, velho. Tá, eu preciso de armadura, galera. Então tudo que for de armadura eu vou pegando aqui, tá ligado? Porque eu vou usar, mano. Tá, aqui tá bem iluminadinho. Ah, tem a minha tocha aqui, mano. Então eu vou abrir aqui. Cara, em caverna tem muito desses bichos, velho. Em caverna tem muito desses bichos, mano. Calma. Aí, beleza. Em caverna tem muito desses bichos. Eu não sei o motivo, velho. Calma. Aí, beleza. Peguei mais armadura. Oxe. Losh. Tá maluco, velho. Cara, só que aqui vai ser difícil, mano. Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um lixo, mano. Vou fazer um lixo, galera. Vou fazer um lixo, mano. Vocês vão falar, como você vai fazer um lixo? Assim, ó. Calma. Vamos fazer um lixo, galera. Ô, meu Deus. Se você passar na minha frente eu não consigo fazer o lixo, velho. Aí, galera. Agora é só vir jogar tudo na lava, ó. Jogo tudo na lava, ó. Tudo, 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 ó. Ó, só vir aqui e jogar tudo na lava, galera. Aí, esse daqui é o meu lixo, mano. Pronto. Agora venho e abro minhas luck. Calma, só que meu inventário já encheu de novo, velho. Caraca, meu inventário já encheu muito rápido. Pera, vamos pegar aqui as poção. Aí, beleza. Vamos jogar tudo fora. Ah, eu joguei fora sem querer, mano. Os levantes de espeta. Não tem problema não, mano. Não tem problema não. Vamos voltar a abrir luck block e vamos ver se vem cap. Comida tá vindo bastante, mas eu não quero comida. Tá, a armadura é útil. Mano, com... Ah, mais armadura. A armadura é útil. Galera, é só uma vida, mano. Então, eu vou ter que saber jogar bem, velho. Eu vou ter que saber jogar, mano. Jogando, tá ligado? Insano, frenético. E esperar com a sorte, mano. Bom, que venha a sorte, velho. Por favor, venha a sorte. Aí, peguei os diamantes. Finalmente. Tá, vamos abrir agora essa miséria aqui. Beleza, abre. Cara, tem que ver. Eu acho que não vai vir nada, velho. Eu tenho certeza que não vai vir nada, mano. Calma. Tá, mais uma luck, galera. Essa luck aqui eu vou usar pra abrir, mano. Cara, se não vir nada, eu vou ficar muito magoado. Armadura. Armadura é GG, galera. Foi o que eu falei, mano. Armadura é sempre bom usar, velho. Armadura é sempre útil, mano. Quanto de dano é? Ah, oito de dano. Não vou usar, não. Beleza, eu já peguei aqui a armadura. Tá, por favor, venha cap, mano. Vem uma maçã dourada, pelo menos, velho. Tá, maçã dourada é útil, galera. Calma. Aí, peguei quatro maçãs douradinhas, velho. Benê. Um ball shulker. Cara, mas eu acho que não vai vir cap, mano. Não vai vir cap. Eu tive só aquela sorte de início, mano. Beleza, eu vou usar esse ball shulker aqui. Pra quê? Pra colocar armadura, galera. Vamos colocar todas as armaduras possíveis aqui, ó. Coloca, 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 coloca. Aí, vamos colocar todas as armaduras aqui e depois eu só venho fazendo refil, velho. Pronto. Nossa, eu venho muito fazendo refil, mano, com as armaduras. Beleza. Coloca aqui. Aí. E vou pegar as caps aqui, mano. Coloca quatro cap aqui. Beleza. E cinco eu mando no inventário, que é o que pode, galera. Pronto. Mano, é isso que eu tenho, velho. É isso que eu tenho, mano. Vai ser descer, vai ser subir. Descer pra onde, Giovanni, meu filho? Vai ser subir, tá ligado? E... Bom. Ver o que eu consigo fazer, mano. E ver demais o que eu vou conseguir fazer. Calma. Aí, galera. Agora eu tô completo, velho. Agora eu tô completo. Vamos subir, mano. Vamos subir nessa miséria. Eu tenho que arrumar meu inventário, mano. Tá. Eu vou arrumar meu inventário, mano. Depois eu vou ter que pegar a armadura e usar a armadura. Mas isso daqui eu não vou usar. Então deixa assim. E vamos dar uma arrumada aqui no meu inventário, cara. Tá? Ainda tá de dia, mano. Então o PVP não tá on, velho. Isso vai ser bem útil, mano. Beleza? Mas eu vou descer... Nossa, tá muito lagado pra cá, mano. Deve ter muito item dropado. Tá muito lagado. Beleza. Eu vou fazer mais armadura, mano. Fazer mais armadura aqui. Calma. Tá começando a ficar de noite, galera. Então eu vou ter que... Mano, me preparar nas armaduras, velho. Tá 15. Cadê meu pack de armadura? Nossa, vamos... Não, meu pack de diamante. Desce. Aê. Caraca, mano. Faz isso aí comigo não, mano. Eu preciso de meu pack de... Meu pack de... De diamante, velho. Beleza? Aê, galera. Consegui fazer algumas armaduras aqui. Pronto. Vamos pro PVP. Vamos pro PVP, galera. Vamos pro PVP, minha família. Cara, eu vou ir por cima das árvores, tá ligado? Que agora eu vou ter que ser bem estratégico, velho. Se eu quiser ganhar, eu vou ter que ser bem estratégico, galera. Mas tipo, bota estratégico aqui, velho. Aê, beleza? Mano, eu tenho que achar o spawn, velho. Só que o problema é que eu sempre me perco, mano. Acho que tá pra lá, ó. Tô vendo uma construção ali, então acho que tá pra lá. Cara, se eu me perder na final, eu vou ficar muito magoado, velho. Vamos andar. Beleza. Pô, eu tenho que saber usar isso daqui, velho. Tenho que saber usar isso daqui demais, galera. Isso aqui pode me dar vitória, tá ligado? É eu saber usar. Se eu souber usar, mano, é vitória. Quem tá aqui? Ah, mano, sabia. Sabia que ele ia fazer isso. Beleza? Mano, eu não quero lutar contra o Ine primeiramente, tá ligado? Então eu vou tentar fugir do Ine, mano. Eu não quero lutar contra o Ine primeiramente. Tá, acho que aqui eu consegui fugir dele. Só que o problema é isso daqui que fica soltando, velho. Tá, mas eu não quero fugir do Ine. Não, eu não quero lutar contra o Ine. Mano, por que eu sempre encontro esse cara de primeiro, velho? Sempre encontro esse cara. Ele tá pra lá. Tá, vamos dar a volta. Vamos dar a volta nele, velho. Tá, ele tá usando o bagulho dele lá, mano. Deixei ele usando lá, velho. Deixei ele usando lá. Eu vou correr. Tá, só não posso cair numa caverna, galera. Eu só não consigo sair, mano. Eu tenho que tomar cuidado, que meu poder eu não posso usar sempre, tá ligado, família? Então eu tenho que usar meu poder quando for necessário, mano. Primeiramente eu queria levar o Lost e fazer o Ine lutar contra o Khan. Porque tipo, se eu lutar contra o Ine agora, vai ser só gastar recursos. Porque mesmo matando o Ine, ele não dropa nada, tá ligado? Ele não dropa nada. Então seria útil eu matar o Lost primeiro. Por quê? Porque o Lost é o mais fraco. Na real, o Lost é mais forte do que eu. No quesito modo, mas eu tenho uma habilidade. E o Khan, ele é o mais forte de todos. Então vai ser bem chato ir pra um PVP com o Khan, tá ligado? Ainda mais que o Khan com todos os poderes dele. Então, o meu maior objetivo vai ser o quê? Matar o Lost e fazer o Ine e o Khan lutar, mano. Fazer o Ine e o Khan lutar é o meu maior objetivo, velho. Pra conseguir dar uma mega fuga, mano. E me perder de novo. Porque, meu Deus do céu, mano. Tempo de modo, 6 minutos, GG. Tá. Eu precisaria de Enderpearl, mano. Sem Enderpearl é bem complicado. Cara, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele de novo, mano. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele de novo, mano. Certeza absoluta, velho. Beleza? Tá. Eu tenho muita certeza, velho. Mas, mano, não compensa lutar com ele primeiro, velho. Tá, ele tá lá. Lutar contra o Ine, galera, é gastar recurso, velho. Ele deve estar lutando contra alguém, mano. Eu tenho certeza que ele tá lutando contra alguém, velho. Ele não ia estar só usando aquilo, mano. Mas, então, é complicado. Às vezes ele deve estar usando porque ele tá me procurando, tá ligado? Ele deve estar usando porque ele tá me procurando. Ai, mano. Isso é complicado, hein, tropa. Isso é muito complicado. Beleza. Eu também tenho que tomar cuidado. Eu não posso entrar aqui no... Eu não posso entrar por aqui nos buracos, não. Ah, se eu cair... Se eu cair no buraco e ele me pegar, eu morro, galera. Porque, mano, o Ine, ele é o segundo... Eu acho que ele é o mais forte, mano. O Ine é o mais forte. O Ine é o mais forte, tá ligado? Depois vem o Khan. Aí depois vem o Lost e por último eu no quesito raça. Então, se eu for ganhar, eu tenho que ganhar com estratégia, mano. Tá ligado? É a estratégia, velho. Eu tenho que fazer ele lutar contra as pessoas. Na real, eu tenho que fazer ele lutar contra o Khan. Que os dois gastam muito recurso. E eu cuido do Lost, mano. Com facilidade e com esse aprisionamento, velho. Então, é praticamente isso, velho. Da onde eu gastei muita Magícula, mano? Da onde eu gastei duas mil de Mag... Eu gastei... Duas mil Magícula, mano. Nossa, na onde eu gastei duas mil Magícula, velho. Acho que quando eu tiro e coloco meu modo, eu gasto Magícula, velho. Da onde eu gastei duas mil Magícula, eu não sei. Calma. Beleza. Tá, tá tendo luta lá. Tá tendo luta lá. Cara. Tá, vamos ser estratégico. O Spaw é pra lá. Aqui tinha gente. Aqui tinha gente. Pra lá é a casa do Khan. Eu tô sabendo me localizar, hein. Tô sabendo um caramba aqui. Não tem nada a ver com a casa do Khan, mano. Ali é a casa do Khan. Nossa, você tá cheia de fogo, velho. Ah, não. Tá cheia de fogo, não. É decoração. Tempo de modo. Quatro minutos. Bom, vou colocar meu modo de novo. Aí. GG. Agora eu vou ter oito minutos de modo. Cara. O Tenso é, eles tem 19 de força, mano. Eu tenho 13 de força, tá ligado? A diferença é surreal, mano. A diferença de força é surreal, velho. Eu tenho que encontrar, mano. Deixar os dois... Eu tenho que deixar os dois lutando de alguma forma, velho. Tenho que deixar os dois lutando de alguma forma, mano. De alguma forma eles vão ter que lutar, mano. Mano, eu vou provocar, mano. Eu vou provocar, velho. Se liga. Eu vou ter que fazer a ponte. Eu vou ter que fazer a ponte. E que tem que mandar, né, galera. Nossa, pra lá tá lagando muito meu PC. Eles já devem tá lutando, mano. Eles já devem tá lutando, galera. Eles já devem tá lutando, tá ligado? Porque meu PC lá tá lagando desse jeito. Esse bicho já deve tá lutando, mano. Tá, deixa eles lá. Deixa eles lá. Não, deixa eles lá não. Vamos averiguar, né? E aí, né? Mano, o Inês já deve tá usando só o poder dele, mano. Que nem doido, tá ligado? Vai ver se encontra alguém, mano. Que não é possível, velho. Tá, vou vim pro spawn, mano. Tá muito destruído aqui, velho. Nossa, pra cá tá muito lagado, galera. Pra cá tá muito lagado meu Marny, velho. Alguma coisa aconteceu aqui. Essa meta tá muito lagada, meu Marny. E tem pessoas pra lá. Bom, eu acho que é o Inês. Deixa eu ver. Nossa, o Inês tá lá. Tá, entendi desse lag. Deve tá lutando contra o Khan. Mas eu tinha visto algum nick aqui. Mano, eu vou me aproximar um pouco por cima. Mas ali é luta frenética, hein? Ali é a mega batalha, meu mano. Nossa, mega batalha do lag. Tá, vai ser... Não, não. Vou esperar alguém morrer. O Enderpeel. O Enderpeel. Vou esperar alguém morrer por aí, filho. Ó o Khan. Nossa, fui pego de revés gay. Tá, o Khan correu por aqui. Calma. Ó o Khan. Ó o Khan. Duzentos de vida. Nossa, o Khan tava com duzentos de vida. Nossa, o Khan tava... Mano, o Khan tava muito quase morrendo. O Khan tava com duzentos de vida, velho. Mano, o Khan tava com duzentos de vida, velho. E essa habilidade é muito roubada. Mano, se eu desse um tapa no Khan, eu acho que ele ia de vez. Era um tapa, velho. Eu acho que o Inei me viu, tropa. O Inei me viu. Vou tentar levar ele pro Khan. Esse bagulho tá sugando toda a minha magícula, galera. Tá sugando toda a minha magícula essa fita. E ele tá vindo atrás de mim, mano. Ele abandonou o Khan e tá vindo atrás de mim. Tá, o Khan foi morto. Agora o esquema vai ser lutar contra o Inei. Beleza. Tomar cuidado, ele rouba machícula. Ué. Cadê? Ah, o Inei tá aqui, ó. Beleza. Tá, tem que tomar cuidado. Esse aqui... Tá tirando... Tá arrancando tudo na minha vida. Tomar cuidado. Tá, mas não vou usar agora não. Tá, esse aqui tem que tomar muito cuidado, galera. Tá, ele roubou minha magícula. E aí, mano? Vai ficar fazendo isso. Mano, vou ter que pegar ele no bagulho. Vou ter que pegar ele no bagulho. Ele vai querer combate à distância. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele vai querer o combate à distância. A próxima que ele pegar dessa já era. Acabou meu bagulho. Beleza. Tá. Vamos, 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 vamos. Calma. Caraca, eu não tô vendo ele. Ele tá ali, ele tá ali. Nossa, tá acabando comigo. Tá acabando comigo, tá acabando comigo. Ai. Tá, tá acabando, tá acabando. Caraca. Ele fugiu, ele fugiu, Cipá. Cipá, ele fugiu. Beleza. Mano, ele fugiu, Cipá. Ah, mano, ele conseguiu. Nossa, mano. Agora no Manamana é tenso, galera. Agora no Manamana é tenso, mano. Beleza. Tá. Galera, tem que tomar cuidado. Esse bicho é forte, hein. Ô bichinho forte, hein. Nossa, o bichinho forte, hein, galera. Já era pra mim. Calma aí. Peguei. Peguei, peguei. Agora, agora, agora. Ah, magia forte, mano. Ah, galera, perdi, mano. Olha que magia roubada, mano. Ah, mano, eu quase ganhei, velho. A magia é muito roubada, velho. Olha isso. Olha isso. Cara, ah, mano. Agora eu fui triste, galera. Agora eu fui triste, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.